Gente, olha como eu tô uma fofurite, gente. Eu tô até pequenininha, olha, perto dos outros players. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como se tornar essa bebezinha. Olha que coisa mais fofa, sério. E ainda, gente, olha essa chupeta, sério, eu não tô aguentando. Então, gente, eu vou mostrar o passo a passo, super fácil, tá bom? Então, fazer essa bebezinha. Lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas eu achei que esse look aqui foi o que ficou melhor. Então, bora lá conferir o passo a passo. Mas antes do vídeo começar, gente, eu quero avisar pra vocês que quem quiser estar participando aqui no próximo vídeo do canal, é só comentar a hashtag Minot. E quanto mais você comentar, mais chance de você estar aparecendo aqui no próximo vídeo, ok? Então, gente, eu não tô aguentando com essa nenenzinha aqui, baby Milka. Oh, meu Deus. Então, bora lá começar esse vídeo. Primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui na sua área de avatar, tá? E colocar nessa opção de chapters, em purse, né, em compras. E colocar a opção de woman, tá? Que é a básica. Provavelmente você já deve ter essa opção aqui. Mas caso você não tenha, é só vir aqui em shopping e pesquisar em chapters a opção de woman, que é essa daqui. Já aproveitando que a gente tá aqui, a gente vai pegar mais dois personagens. Você vai pegar a City Life Woman, que é essa daqui, olha. Você vai pegar essa daqui. E vai pegar também a Cindy, que é essa personagem aqui. É só você clicar em pegar e pronto. Voltando aqui em customizar, a gente vai vir agora pegar algumas partes dessas duas. Primeiramente, a gente vai vir em corpo e cabeça, tá? Aqui em head e body. E a gente vai vir aqui na parte de torso. E vai escolher o City Life Woman, que é esse daqui. A gente vai deixar ela o menor possível, ok? Depois a gente vai vir na opção de left arm, tá? Aqui, gente, left arm, você vai escolher esse também, da women, tá? E vai vir right arm e vai escolher esse daqui. Então, você vai colocar os dois bracinhos dela também. Agora, as pernas a gente vai deixar... Pode ser, gente, tem duas opções. Ou você coloca esse que é girl left leg, que é esse daqui. Ou você pode pôr o da Cinti. Cadê? Da Cinti. Acho que é esse daqui. Só que essa perna, gente, ela fica gigantesca, como vocês podem perceber, né? Então, eu prefiro esse daqui, olha. Que é a Left Girl Roblox, tá vendo? Roblox Girl. É só você pesquisar aqui em Shopping por Roblox Girl, que vai aparecer ela por aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Essa daqui, ó. Roblox Boy e tem a Roblox Girl. Cadê a Roblox Girl? Aqui, ó. Roblox Girl, tá vendo? Essa daqui. Voltando aqui. Então, eu prefiro ela porque ela fica menorzinha, tá vendo? A outra fica muito grande. Por que que eu não ponho da Cinti? Porque olha como ela fica. Tá vendo? Ela fica meio estranha. Então, eu não gostei. Então, eu vou pôr essa daqui. E o Right, eu vou colocar essa Roblox Girl. Mas você pode pôr a outra também, porque ela é menor, tá vendo? Ela é um pouco menorzinha. Não, na verdade, essa aqui, ó. Ela é um pouco menorzinha, mas ela é muito estranha. Então, eu vou pôr essa daqui mesmo, ok? Bom, você pode também pôr a que tava antes, mas eu prefiro essa daqui. Agora, na parte de Building, a gente vai vir aqui em Building. Por exemplo, seu corpo pode estar tipo assim ou assim. O que você vai fazer é vir puxar ele pra cá, ó. Porque ele vai ficar bem pequenininho. E aqui não pode estar nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá. Ele tem que ficar aqui, ó. O mais baixo possível, ok? Ele vai ficar mais ou menos assim. Ele tá super pequenininho já. Agora, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai vir na parte de acessórios. Se você não tiver Robux, você pode usar na parte de Free. Você vem em Shopping, tá? Você vem na parte de Recomendados, por exemplo. E pode vir em Clothes, por exemplo. Vim em Price. Colocar zerado e aplicar. E aqui você pode escolher a roupinha que vocês quiserem. Eu recomendo, gente, que sejam umas roupinhas mais larguinhas. Porque aí ela vai dar a impressão de ser maior, tá? Então, ó. Tudo isso aqui é Free. Tá vendo? Tem muita opção de Free. Eu recomendo que você coloque uma roupinha mais larguinha. Um suéter. Porque aí ela não marca tanto o corpinho dela. Eu vou dar aqui um exemplo de uma roupinha que eu colocaria pra fazer como se ela fosse um bebê com roupas Free. A roupa que eu tava, ela não era Free, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui um lookzinho Free. Essas calças, assim, mais larguinhas também são boas e tals. E tem que ser umas buzinhas mais larguinhas também. Ou uma sainha também fica fofinha. Sainha também eu gosto. Enfim, você pode estar escolhendo aqui, ó. Tem que ser essas mais larguinhas que eu acho que fica melhor. Mas aí, gente, também no canal tem vários vídeos ensinando vários looks grátis. Então, você pode dar uma olhada e encontrar um que você gosta mais. Porque essa parte, ela é meio pessoal, né? Você põe o que você quiser na sua personagem, tá? Então, gente, eu fiz uma versão dela grátis. Com todos os itens grátis. Ela ficou parecendo uma criança pequenininha, na verdade. Ela não ficou com cara de bebê. Mas ela ficou com cara de criança pequenininha. Porque olha essa roupinha, gente. Tudo é grátis, tá? Não gastei nem Robux com ela. Mas eu acho que também ficaria bonitinho com esse cabelo aqui. Olha isso, gente. Também fica super fofo, que é grátis. E também eu gostei bastante desse aqui. Olha, acho que combinou até mais. Ficou com mais cara de criança. E todos esses itens são grátis. E fica super fofo também, gente. Não dá pra perceber como ela é pequenininha. Porque aqui tá no avatar. Mas se vocês vêssem ela no jogo. Vocês vêem que ela é bem menorzinha do que o normal. Você também pode pegar, por exemplo. Essa daqui, ela não custa Robux. E ela pode ficar bonitinha. Óbvio, que você tiraria o cabelo dela, tá? Eu colocaria essa pra fingir que é de criança. Porque eu acho que essa roxinha combina muito. Eu vou colocar aqui uma roupinha de graça. Pra vocês entenderem. Ai, ficaria fofinha assim também, olha. Ó, uma roupinha mais infantil. Esse branco também fica fofíssimo. O cabelinho, olha. Tem esse aqui que ele é grátis, tá? E ele fica mais fofinho, olha. Tá vendo? Fica mais infantil. Esse aqui, ele é pago. Deixa eu ver outro grátis. Esse daqui é bem de criança. Fica super fofo também. Tem vários. Esse aqui, olha. Eu acho que um cabelo curtinho faz mais sentido. Todos esses que eu vou... Meu Deus, esse daqui não ficou nada a ver, olha. Meu Deus, fica meio estranho. Mas eu acho que aquele ali, ó. Esses assim, fica melhor. Ué, cadê? Qual que eu tinha colocado? Tinha um que tinha ficado bonitinho, né? Esse aqui, olha. Ficar menorzinho, acho que fica melhor. Vou colocar... Ah, esse aqui também é legal. Mas acho que eu vou colocar esse aqui. Porque é o que mais se encaixou. E fica mais infantil. Óbvio, gente. Esse rosto aqui não tem nada a ver, né? Deixa eu tentar. Você também pode mudar a cabeça se você quiser. Assim, olha. Fica super criança. Não ficou? Eu achei que ficou fofinho. Caso você não tenha, né? Você pode pegar a Lilin. Que ela é grátis. Que aí fica um pouco mais infantilizado. Fica super fofo. E aí, gente. Tem essa face aqui que ela é grátis também. Mas óbvio que nesse rosto não dá. Mas se você colocar, por exemplo, esse daqui, olha. Ele... Ah, não dá nem pra ver com esse cabelo. Mas tudo bem. Ele fica mais infantilizado. Fica mais fofinho. Enfim, fica super fofo. Você pode colocar acessórios e tals. Olha, tem coroinha que você pode pôr também. Fica fofo. Em vez de colocar com esse casaco, você pode pôr outra blusinha e tal. Gente, eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu fiz o meu bebê. Você vai vir em head and body. Eu vou colocar primeiramente as roupinhas, tá? De roupinha, eu comprei essa daqui, tá? Que foi essa blusinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. Pra quem quiser comprar. É o White Bunny Bear Suit. Esse daqui. Tá, é... Pra acessórios, eu comprei esse chapéuzinho aqui, que é o kit, né? É esse Castle Polar Bear Rude. Esse daqui. Desculpa, se eu falei errado. Que mais que eu comprei? Eu comprei na Face uma chupetinha. Eu ia colocar esse rostinho aqui. Só que ele fica meio estranho, né? Não ficou tão legal. Então, você pode colocar a sua chupetinha. Que foi essa chupeta que eu coloquei. E na parte de head and body. O cabelinho, gente. Você pode escolher o que você quiser. Mas eu gostei bastante desse. Olha, que ele fica com franjinha. Eu acho que franjinha é uma coisa que lembra criança. Esse rostinho ficou fofo. Só que eu coloquei classic faces. Eu coloquei outra face nela. Que eu acho que fica mais infantil. Ah, e aqui, gente. Quando você vem head and body. Você pode vir aqui na opção de style. E colocar essas faces aqui. Que elas são animadas, tá? E foi a que eu coloquei. Eu coloquei essa daqui no caso. Mas você pode pôr outra. Pode ser essa aqui também. Fica fofíssima. Só que eu acho que essa daqui. Fica com a cabeça muito quadrada. Essa daqui é com a cabeça um pouquinho menor. Tá vendo? Eu coloquei. E ainda que ela pisca. Então, assim. Fica super fofo. E ela fica mais ou menos assim. Olha. Tá vendo? Fica muito fofíssima. E óbvio. Você pode depois customizar do jeito que você quiser. Então, gente. Esse foi o vídeo. E aí. Gostaram? Vocês vão tentar fazer? Essa babyzinha aí no Roblox. Quero só ver. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.